Fala galera, aqui quem está falando é Álvaro Fernandes do Estruturando em 10 e hoje com mais uma dica de como baixar e usar o Instagram pelo computador, pelo PC. É muito fácil. A primeira coisa que você tem que fazer é entrar aqui em configurações e extensões. Isso é uma vez só que você vai ter que fazer, obter mais extensões e aqui clicar Instagram, apertar um Enter e baixar essa extensão aqui, Instagram for Chrome. Ele vai baixar e já vai adicionar diretamente no seu computador. É só você fechar e toda vez que você quiser usar, é só você clicar aqui e fazer o login. Como eu já tinha logado anteriormente, ele já vai fazer o login automaticamente. E aqui mostra as pessoas que querem autorizar. Ele é um pouco limitado, mas ele é bem mais fácil e dá para fazer muito mais coisa, adicionar a pessoa, ver quem vê o seu profile, vê o seu perfil, vê o feed de notícias, as pessoas mais populares, você consegue entrar na hashtag que o site não dá, os seus likes que você curtiu, as notificações e o profile mesmo. Aqui você pode ver as suas coisas, as pessoas que comentaram. É uma forma bem mais fácil de usar e simples mesmo. Então é isso galera, mais um vídeo aí do Estruturando Ideias, depois se vocês puderem acessar o blog estruturandoideias.blogspot.com.br, várias dicas de marketing e empreendedorismo, algumas outras dicas de Instagram, de Facebook e também curta o canal, curta esse vídeo aí, clique em gostei e se inscreva no canal. Ajuda bastante a gente. Valeu galera! Tchau! 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 Tchau!